abóboras, vamos lá vamos lá, abobritas, abobritas abobritas, olha só que maravilha essa ali nós vamos colher essa aqui vai pra colher a pele já secou olha só, tá seco né então a gente a gente pode cortar ela tá presa ali dentro, eu deixo eu vou deixar aquele toquinho ali ó trocar de mão eu deixo o galhinho porque eu não vou consumir ela já vai não vai né eu, sei, né não eu, sei, né isso aí eu, sei, que esses Deixa eu pegar aí a batida, não fazer uma pôr de check aqui, não quero derrubar esse da janela. Não quero nada. Não quero nada. Não quero nada. E é da nada. Não quero nada. E é da nada. É da nada. Vamos para a moranguinha. Vamos ver se está seco aqui. Também já está com o dado seco aqui. Tá vendo? Também aqui está seco. Vamos ver. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo?